O canal Só Xbox está fazendo aniversário e você é o nosso convidado a participar da grande promoção que dará vários prêmios, entre eles um Xbox One S. Ficou interessado? Veja como participar no link que está na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, recentemente eu fiz um vídeo, esse aqui, o Microsoft pisa na bola com a Live Gold, porque ela tirou a Live Gold de um ano, ela descontinuou a Live Gold de um ano. Que fique claro aqui para vocês que a Live Gold de um mês e três meses continua a venda na Xbox Live e também aí nos mercados varejistas, né? Mas deixou de ser comercializado a partir deste momento a Live Gold de um ano. Porém, acredito eu que enquanto tiverem estoques de lojas físicas, esse produto continuará a ser vendendo até... Aliás, continuar sendo vendido até que se acabe aí o estoque dessas lojas e tudo mais, para que as lojas não fiquem também no prejuízo ou talvez até a Microsoft mande remover das lojas e devolve, reembolsa o dinheiro. Não sei como é que funciona essas partes de bastidores de logística, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu acredito que sim, vai continuar vendendo no mercado livre, vai continuar vendendo códigos em lojas físicas ou em lojas que vendem até mesmo pela internet até que se expire o estoque em mídia física que eles têm da assinatura, beleza? Porém, a de um mês e de três meses continua valendo aí mesmo dentro da própria plataforma do Xbox, beleza? Mas o que eu quero falar sobre esse tema é o seguinte, galera. Muita gente me criticou aqui nesse vídeo. É engraçado que a gente faz um vídeo pró-consumidor, ou um vídeo repudiando uma atitude negativa da empresa e a galera ainda acha que você está errado, né? Eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista aqui. Vou explicar para vocês o porquê é tão negativo isso que a Microsoft fez, que muita gente não consegue dimensionar isso, tá? Mas eu vou explicar tudinho para vocês aqui, então eu espero que vocês assistam esse conteúdo até o final. Galera, nesse vídeo eu fui muito criticado, claro, com respeito. Eu agradeço, inclusive, hoje em dia, quando as pessoas são respeitosas com você, você tem que agradecer porque está virando uma coisa tão rara que você já está tendo motivos para gratidão quanto a isso, né? Então eu agradeço aos inscritos e as pessoas que chegaram e me criticaram ali de forma que não venham atacar, que não vieram me atacar, ok? Muito obrigado mesmo. Tanto que eu separei alguns comentários aqui, que daqui a pouco eu vou ler para vocês, que vai me ajudar a embasar o meu argumento, tá bom? Bom, a Live Gold de um ano, galera, foi anunciada aí, cara, foi de uma forma ridícula. Primeiro, a Microsoft tinha que vir com o comunicado dela, avisar que a Live Gold de um ano estava sendo retirada do mercado e explicar o porquê e o que vai fazer. Se ela não quer dar essa satisfação agora, para não estragar uma possível surpresa no evento, que está todo mundo depositando a confiança no evento que vai rolar agora dia 23, que é o Xbox Showcase. Está todo mundo, nossa, pilhadaço, né? A gente já falou, não criem expectativas lá no canal MX Gameplays, no Gamecast, a gente conversou sobre isso. Mas a galera está pilhadaça. Ok, esse tem que ser realmente o evento que vai definir a geração, qual console você vai comprar. Muito provavelmente esse evento vai falar se vale a pena comprar um Xbox ou Series X. Então é totalmente compreensível essa expectativa também, né? Por outro lado, eu consigo entender. Mas galera, se a Microsoft quisesse de fato impactar, quando saiu o boato que a Live Gold de um ano não estaria mais sendo utilizada, não estaria mais sendo vendida, comercializada, o que eles deviam fazer, na minha opinião? Não confirmava nada. Para começo de conversa, não confirmava nada. Se algum jornalista perguntasse, apenas diria o seguinte, olha, a gente vai ter todas as informações no evento Xbox Showcase dia 23, então chega lá que vocês vão saber o que vai acontecer, certo? Esse já seria um ponto, esse seria o marketing positivo. Você não fala nada, fica na sua, fica quietinho. Ah, mas eu não estou achando na loja, eu quero uma satisfação. Ela já falou que vai explicar o porquê no evento. Então você já não tem como formar nenhum tipo de opinião sobre isso, porque você não sabe o que vai acontecer de fato. Você pode especular um monte de coisa, mas você não sabe, certo? Segundo ponto, já que ela falou sobre isso, que ela falasse assim, vamos deixar mais detalhes para o evento, tá? A gente está assim, cancelando, está confirmado, mas fiquem atentos que a gente vai anunciar no evento. Ela não fez isso. E mesmo se ela fizesse assim, não seria tão bom. Por quê? Porque muita gente ia deixar de comprar, né? Ia prejudicar várias lojas que vendem o serviço e tudo mais. Porque muita gente ia falar, vou esperar essa notícia primeiro, para depois eu renovar, para depois eu assinar a Live Gold de um ano. Vai que eu compro ali e ela libera de graça. Porque tem muita gente acreditando, você vê. Gera um monte de especulação quando a empresa vem a público e fala assim, ah, nós retiramos a Live Gold de um ano, acabou. E aí as pessoas começam a fantasiar, tem gente achando que vai ser Live Gold de graça do 360, por exemplo. Se for, meu amigo, maravilha. Eu vou fazer um vídeo aqui comemorando com vocês. Tomara que seja isso, do fundo do meu coração. Mas eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa convicção e não tem como eu saber porque a empresa não teve transparência nenhuma na hora de falar para a gente o porquê que ela tirou o serviço Live Gold de um ano da gente, entenderam? Então é nesse sentido que eu estou reclamando. É contra esse marketing dela que prejudica mais do que ajuda e eu vou provar para vocês, certo? Outra coisa que a galera está falando, está especulando, porque aí gera um monte de especulação, é que a Live Gold vai vincular, vai ser vinculada definitivamente ao Game Pass e você vai ser obrigado a comprar essa venda que seria, entre aspas, casada. Já que são dois serviços diferentes, você tem aí uma venda, entre aspas, casada, onde você vai ter que assinar os dois serviços pelo preço do Game Pass que seja. Se ela só dobrar o serviço Games with Gold, aliás, o serviço Live Gold ao Game Pass, se ela só juntar os dois serviços e não cobrar aqueles R$10 mensais que ela cobra para você fazer o Ultimate, digamos que ela vende a assinatura Ultimate pelo preço de R$29,00, já é um pouco compensador. Ainda assim, nós não estamos falando de um console que oferece opções, nós não estamos falando de um console de opções, que é o Xbox. Outra coisa, nós estamos falando de custo e benefício, como é que fica as pessoas que ainda consomem e não são poucas? Está aqui o vídeo meu para provar, tá? Não são tão poucas as pessoas que compram Xbox 360. Os vídeos meus de Xbox 360 e Playstation 3 são os que mais bombaram aqui no canal, isso prova, ó, 158 mil pessoas assistiram esse vídeo, 146 mil assistiram esse aqui. Isso indica para a gente que as pessoas ainda estão comprando os consoles da geração passada e muitos desses querem essa vantagem de poder jogar online por um custo e benefício bacana, porque quando a pessoa assina o pacote de um ano, ela pega geralmente em lojas aí, né, que compram aí para revender da própria Microsoft e pagam um preço super acessível em relação ao preço que é vendido na Live. Então tem gente falando assim, ah, você vai pagar, você não pode pagar R$10 por mês, tem gente que não paga R$10 por mês pela Live Gold, tem gente que paga bem menos que isso, porque pega numa promoção, alguma coisa numa loja americana da vida e tudo mais, entenderam? Então, aqui está a prova de que o Xbox pode estar virando as costas, se ela não fizesse assinatura Live Gold, para muita gente no Xbox 360 que não tem condições de comprar aí a Live Gold, né, por um mês ou por três meses que sai mais caro, né, ou seja, nós estamos falando de um console que vende opções e custo e benefício, e nesse caso ela está tirando uma opção e está deixando de ser um custo e benefício. Vai me dizer que eu estou errado de achar que isso é negativo? Vai me dizer que eu estou errado de achar que isso é ruim? Galera, nós estamos num console que já faz aí três anos, três anos, que não lança nada de grande impacto, beleza? Vamos ser honestos aqui como caixistas, como pessoas que gostam do Xbox, eu amo Xbox, mas eu não vou mentir para vocês, dizer que nós tivemos um grande lançamento de peso, eu defendi os exclusivos como Crackdown aqui no canal, eu defendi porque eu não acho que é esse lixo que as pessoas falam, mas eu também não acho que é um jogo maravilhoso que definiu a geração. Eu ainda acho que faltou uma grande IP para fechar a geração, como a Sony faz agora no final com Ghost of Tsushima, né, ela faz aí com o próprio The Last of Us Part 2, ela fecha com chave de ouro a geração. O Xbox fechou com o quê de chave de ouro essa geração? Com jogos de impacto. Não estou dizendo que os exclusivos são ruins, eu amo os exclusivos do Xbox, mas caras, Gears, Forza e Halo não é o suficiente mais, está na hora da Microsoft criar algo novo, e nessa geração ela inovou muito pouco. Nem State of Decay 2 que eu amo tanto é jogo novo, e é jogo que já vinha da geração passada, entendeu? State 1 já aconteceu lá no 360, era um jogo indie, inclusive, e veio nessa geração com grandes promessas e não foram cumpridas, tá? Que fique claro aqui que as promessas que foram feitas em cima de State of Decay 2 era a promessa de um grande AAA, e não aconteceu isso, tá, galera? As promessas que foram feitas em cima de Crackdown 3 foram promessas de um jogo totalmente inovador com cenas de destruição memoráveis, e isso não aconteceu. Então vamos conversar aqui de caixista pra caixista, galera. Dizer que o Xbox é excelente, é maravilhoso, porque ele fez grandes exclusivos de impacto do meio pro fim da geração, a gente seria mentiroso. Então o que o Xbox vende pra gente hoje? Custo e benefício em um console que não se justifica pelos exclusivos que tem, porque tem exclusivos aí, é claro, tirando o Forza Horizon, por exemplo, e o Gears, né? Enfim, a tríplice, né? Tirando a tríplice, você tem aí o quê? O que que você tem que você fala assim, nossa, isso aqui justifica o True 4K do meu Xbox Series X? Não tem, cara, não tem. Sabe, não tem nada maravilhoso. O que o Xbox vende com o Xbox One X? Eu falei Series X, desculpa, galera, é com One X. O que o Xbox tem com o Xbox One X, né? O que a Microsoft tem com o Xbox One X, é a vantagem de rodar os jogos multiplataforma melhor. Isso é um fato constatado. Todo mundo sabe disso. Que roda em verdadeiro 4K vários e vários jogos. Isso é fato, certo? Então isso, querendo ou não, é uma marca positiva, sim, pro Xbox ter o console mais poderoso do mercado pra rodar melhor os jogos que rodam em outras plataformas. Mas em relação a exclusivos, a gente já não teve tantos exclusivos de peso. Tivemos bons exclusivos, não vou desmerecer os exclusivos que tivemos, tá? Mas não teve aquele peso que a gente estava acostumado a ter no começo da geração, por exemplo, beleza? Então, por que você compra um Xbox One hoje? Por causa do custo e benefício. E aí você vem, e também as opções, né? E aí você vem aqui e a Microsoft tira uma opção e diminui o custo e benefício pra quem tem Xbox 360 ou até mesmo pra quem tem Xbox One que pega assinatura por um ano bem mais em conta. E aí diminui o motivo pras pessoas comprarem um Xbox One, beleza? Essa é a minha opinião. E a galera que tem um Xbox One vai saber que vai ter que gastar mais dinheiro e isso não é bom pro consumidor. É engraçado que na gringa a galera reclama, os gringos reclamam pra caramba. Quando uma empresa pratica uma coisa dessas e a gente brasileiro não, a gente tem que ficar aceitando tudo calado, eu não concordo. Bom, galera, agora a segunda parte do vídeo eu quero mostrar pra vocês aí, tá? Vocês podem discordar de mim de tudo aqui que eu tô falando, podem deixar comentário discordando. Eu só queria trazer pra vocês o meu ponto de vista definitivamente, beleza? Bom, vamos ler aqui alguns comentários que eu achei que justificam tudo isso que eu tô falando aqui pra que vocês entendam bem, né? É bom que vocês assistam até o final pra entender tudo que eu estou dizendo, mas aqui está. Eu apaguei aqui, tirei a fotinho, porque não me interessa aqui expor as pessoas e sim o que elas estão falando. O Solid aqui diz o seguinte, Rapaziada, eu fiz a compra de um card de gold de 12 meses hoje, o pagamento vai cair amanhã à tarde. Cancelo ou não? Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer pra você, o consumidor fica confuso se ele deve ou não pegar a Live Gold de 12 meses e acaba não pegando porque acha que vai entrar de graça depois ou porque está com medo de tomar uma decisão precipitada. Isso vai afetar a venda do produto no mercado aí que a gente tem de varejista, né? Então, quer dizer, já é uma coisa negativa aqui, ó. Esse não esclarecimento da Microsoft é uma coisa negativa, entendeu? Para as vendas do próprio produto da Microsoft. Vocês estão achando que eu estou contra a Microsoft? Pelo contrário. Isso aqui é defendendo a empresa de uma burrice que ela cometeu de marketing mais uma vez para variar. Aí nós temos aqui o Lincoln, que deixou um texto muito grande, mas eu peguei aqui o comecinho, que é o que mais me interessou, porque também era um texto muito grande, não daria para eu ler tudo aqui. Ele disse o seguinte, eu sinceramente não consigo entender como um cara que se diz fã da marca, ele está se referindo a mim, tá, galera? Consegue formar uma opinião negativa sobre uma coisa que não foi esclarecido ainda o motivo. Já começa aqui, Lincoln, a resposta que eu preciso te dar. Cara, não foi esclarecido. É exatamente por isso que eu estou reclamando. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a Microsoft está perdendo dinheiro. O cara que comprou para revender o produto está perdendo dinheiro também, entendeu? O cara aí que comprou, as lojas que compraram para revender um ano de Gold, está perdendo venda, cara, por causa de um marketing negativo da empresa. Você pode supor várias coisas com o fim da Live Gold de um ano, já que ela, Microsoft, não disse o motivo. Concordo, a gente pode supor aqui um monte de coisa. E isso é tão negativo quanto eu estou dizendo aqui para você. A gente pode supor, por exemplo, que não teremos mais Live Gold, não teremos mais Games with Gold, não poderemos mais jogar online. A gente pode especular um monte de coisa aqui, cara, na pior das hipóteses aqui. Então, isso que a Microsoft fez é que é errado. Ela deu brechas. Ela podia esclarecer tudo no evento, né? Se ela pretende fazer isso, de deixar os motivos dela no evento, ela dissesse, olha, a gente não vai esclarecer nada no momento, mas fiquem atentos no evento que a gente... Seria um marketing dela para a galera ir assistir o evento, inclusive. Mas você, aliados, como um fã e um cara que conhece a marca e acompanha, acredito eu, deveria, no mínimo, correlacionar essa atitude com todas as atitudes pro consumidor que a empresa vem tomando nos últimos anos e dar, pelo menos, o direito da dúvida a ela. Cara, eu concordo com você. Eu dou o direito da dúvida, mas eu não concordo com o gesto da Microsoft. O que ela fez... Eu estou esperando uma resposta dela. Não achem que aquela minha opinião ali é definitiva, porque se ela vier num evento e falar assim, gente, vai ficar de graça a Live Gold lá no 360, a gente vai remover os Games with Gold e vai vender somente o Game Pass. Eu não vou ficar feliz pela galera do 360, porque eu sei que muita gente do 360 assina por causa dos brindes que a Microsoft dá. Então, por esse lado, eu não vou ficar feliz, não. Sinceramente. Mas, por outro lado, eu vou entender que pelo menos está de graça para a galera jogar. Ela não tem compromisso nenhum em dar jogo de graça para ninguém, uma vez que ela não está mais cobrando pela assinatura, já que era um brinde da assinatura, saca? Se era um brinde, ela tem direito de remover a hora que ela quiser. Agora, se era parte da assinatura definitivamente, é outra história. Entenderam? Então, está aqui. Obrigado pelo comentário, Solid. Obrigado, Lincoln. Vocês têm razão. Eu podia ser, sim, um pouquinho... O Lincoln aqui tem razão. Eu podia ter pegado mais leve com a Microsoft. Eu, como consumidor, que sei das práticas para o consumidor dela. Porém, quando ela errar, a gente não pode passar a mão na cabeça. E isso aí foi um erro dela, ok? Tá bom? Que esteja explicado aí. E me desculpem se eu fui ríspido nas respostas com alguns de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Aqui nós temos o Hildo, né? Hildo? Acho que é Hildo. O Hildo disse o seguinte. Eu só sei de uma coisa. Se dia 23 ela não anunciar que para jogar online será totalmente de graça, fazendo com que Game Pass seja mais barato e não vier com grandes jogos, eu abro mão. Tá vendo aí? É mais uma pessoa que já está com uma expectativa grande porque a Microsoft não fechou a geração como deveria. A Microsoft não trouxe para a gente um exclusivo de peso para fechar a geração. O que ela deixou de legado para falar assim, sinta um gostinho do que nós podemos produzir para a próxima geração. O que em relação à nova IP ela fez a respeito disso? Me apontem o jogo. Vai falar que Ori é um jogo que justifica isso. É um grande jogo, mas não é um jogo que justifica isso porque nós estamos comprando um console hoje, galera, de nova geração. Um console que roda jogos em 4K, sabe? Por que motivos você não pode ter jogos mais realistas e tudo mais? Eu entendo o que a Microsoft passou, eu defendo muito a Microsoft de que ela não vendeu o suficiente no começo da geração, então ela mudou a filosofia dela. Eu entendo que ela queria transformar jogos em serviço porque ela deve ter tomado muito prejuízo ou coisa do gênero ou não teve o lucro que merecia e que precisava porque ela fez sim grandes jogos. Eu entendo o lado da Microsoft sim, tá? O que eu não entendo é que ela vem de custo e benefício e vem e tira o serviço dessa forma. Aí eu já não entendo. Ela tem que se explicar, se dar satisfação? Eu não entendo. Aí aqui ele diz o seguinte, porque daqui a pouco, principalmente aqui no Brasil com a inserção do xCloud, mesmo sem nenhum custo a mais, vamos pagar 250 reais só para assinar esse monte de cacareco sem realmente querer. A Microsoft se gabou de dar opções e sai matando o console que não tem nem 3 anos retirando opções. Enfim, exatamente isso que o Hildo falou, eu concordo com ele. A Microsoft anunciou recentemente que vai acabar a produção do Xbox One X. Vocês acham certo um console de meia geração, um console de 3 anos? Eu não acho certo, caras. Ah, mas ela tem motivo para fazer... Ok. Ela vai lançar um console melhor também? Ok. Só que esse console melhor novo que vai chegar vai ser pelo preço de um One X? Se for, eu fico calado. Se for, eu dou razão para a Microsoft. Pode tirar o Xbox One X do mercado, porque você vai vender o Series X a preço dele. Aí, ok. Aí, ó, eu vou dar os parabéns para a Microsoft. Mas se ela não fizer isso, caras, ela está errada. Ela está errada se ela não fizer isso. Se ela só tirou e vai meter um Series X a 6 pau, está errada na minha opinião. Beleza? Então, vamos lá. Se continuar fazendo isso, será nula na próxima geração, porque as pessoas não vão aceitar ficarem presos a um serviço sem ter nenhuma variante do mesmo. Atitude porca e desprezível da empresa. Está vendo? Uma crítica muito mais dura do que eu dei aí do Hildo. Muito obrigado, Hildo, pelo seu comentário aí. E vamos para aqui o comentário do Dionysson, né? O Dionysson diz o seguinte. Eu prefiro não comentar só até o momento. Acho melhor esperar o evento dia 23, pois creio que eles falaram sobre o assunto. Que eles falarão, eu acho que ele quis dizer, né? Sobre o assunto e só assim vou entender o ocorrido. Ok, essa aqui é a visão de muitos dos consumidores que estão com uma expectativa no evento. Agora, me dizem uma coisa. E se chegar no evento e ela não falar absolutamente nada sobre isso? Esse é o primeiro ponto. Pode acontecer dela falar, é claro, mas vamos supor que ela não fale. E aí? Como é que vai ficar essa justificativa? Vamos ficar sem justificativa? E se chegar no evento e ela dá uma justificativa que não convence o consumidor e queima o marketing? E aí? Vai reclamar? Porque o Playstation 5 vai vender mais na próxima geração, se ela tiver uma atitude anticonsumidora? É isso que a gente tem que ver, galera. A gente tem que avaliar tudo, porque vocês vão gastar dinheiro. Quando eu falo que eu critico uma empresa, é porque eu sei o valor do seu dinheiro. Eu estou valorizando o seu dinheiro, cara. O seu dinheiro é o meu dinheiro também, porque eu também sou consumidor. Eu não ganho nada da Microsoft, não. Eu não ganhei Xbox One X da Microsoft, não, meus amigos. Entenderam? Então, é isso que é o problema. A gente está esperando muito desse evento. E se ela não trouxer essa informação? Se ela trouxer, vocês sabem que eu vou falar, vocês sabem que eu vou aplaudir. Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês me assistem aqui quase todos os dias. Eu agradeço, inclusive, a audiência de vocês. Mas o que esperar de uma empresa, né? Aqui não dá satisfação do que está fazendo para a gente. A gente fica confuso. É um direito meu de ficar confuso e questionar. Entendeu? E é um direito do consumidor também questionar. O Marcos aqui diz o seguinte, acho que o motivo disso é porque você podia assinar a Gold 12 meses por R$149. Depois assinava a Game Pass Ultimate de um mês por R$49. Aí você tinha 13 meses por R$198. Ou seja, fazendo essa artimanha, você ganhava mais tempo por um preço menor. Aí, Marcos, já é uma falha da Microsoft. Porque assim, se ela deu essa opção para o consumidor e o consumidor vai lá e consome, ele não tem culpa. Você não pode culpar o consumidor de pagar, fazer essa suposta, entre aspas, artimanha? Isso não é artimanha. Isso é algo que a empresa permite. Artimanha é quando você burla a empresa. Se a empresa permite que você faça duas assinaturas e acrescente aí um período de Live Gold e Game Pass, ela que retire essa opção se ela não está satisfeita. Está aí uma opção totalmente que ela pode tirar. Porque isso é uma coisa promocional. Live Gold não é promocional. Live Gold é algo fixo. Sempre foi fixo. Promocional é esse lance de você comprar um, juntar com o outro e ficar com mais tempo dos dois. Isso é promoção. Isso ela pode tirar a hora que ela quiser. Por que ela ainda está vendendo dessa forma? Por quê? Porque ela quer fortalecer o catálogo do Xbox Game Pass de consumidores. Ela quer ter uma base de consumidores grande. Então, se ela está fazendo isso, ela tem que aceitar. O consumidor faça isso, cara. Se ela não quer, ela que retire isso, entendeu? A gente não pode querer culpar o consumidor por algo que a empresa está oferecendo. Quer dizer, você vai ali no meu trabalho, eu corto o seu cabelo, eu dou um gel de brinde. Aí amanhã depois eu deixo de cortar, paro de cortar cabelo. Vamos falar assim, ah, o coitado parou de cortar cabelo porque estava dando gel de graça para todo mundo. Isso não faz sentido, cara. Sacou? Então, essa é a minha visão, a minha opinião sobre esse assunto. Galera, desculpa se passar caminhão aí de fundo. Está passando o carro aqui na rua, tá? Pode ser que vaze o áudio aí. Eu não vou editar não, porque o vídeo já está longo, mais longo do que eu imaginei. E agora, para finalizar, a opinião aí, para fechar com chave de ouro do Luciano, que esculachou. Vamos lá, Luciano, vamos ouvir a sua opinião com respeito. Obrigado ao Marcos, obrigado ao Luciano pelo comentário, né? E ele diz o seguinte aqui. Quanto mimimi, se você não tem R$10 a mais por mês para pagar no Game Pass, como você vai pagar R$280 nos jogos? Agora, vamos lá. Vamos começar assim. Primeiro, ninguém pediu para a Microsoft para ter um serviço que cobre R$10 a mais, tá? A gente sempre pagou um valor X e tem gente que não é obrigado a aceitar o Game Pass. As pessoas, às vezes, não gostam do Game Pass. Então, assim, você me dizer que é bacana, que é legal a Microsoft cobrar R$10 a mais para te obrigar a assinar um serviço que a pessoa não quer, isso não é bacana, isso não é legal, na minha opinião. Já começa por aí, beleza? Como você vai pagar R$280? Cara, R$280 no jogo é um absurdo. Para mim, jogos não valem R$200. Eu amo jogos, cara, mas eu sou pai de família, eu tenho família para sustentar. Eu não acho justo eu pagar R$200 no jogo. Isso é o quê de um salário, cara? Isso é quanto de um salário? Quanto que é um salário mínimo no Brasil? R$1.000, cara. Você está tirando quanto aí? Faz as contas. Você está tirando um quinto do salário para comprar um jogo. Um quinto do salário, você paga uma conta de água e uma conta de luz. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para o nosso bolso, meu amigo. As empresas aqui têm que oferecer para a gente um produto a um preço acessível e a gente achar justo comprar ou não. Entenderam? Então, assim, a Microsoft sempre ofereceu isso. Ela mal acostumou a gente com a questão do custo-benefício. Então, ela tem obrigação de manter isso porque essa é a proposta dela. Sacou? Então, essa é a minha visão sobre isso. Então, se eu não tenho R$10 por mês para pagar o Game Pass, e como que fica quem tem o Xbox 360? Ah, você vai achar que tem que ser desativado o 360 e que eles que se danem. Porque você está pensando em você. Porque você tem condições de pagar esses R$10 a mais por mês e você tem o Xbox One X, talvez, ou um Xbox One FAT, que seja. Mas você tem o Xbox One. Tem gente que não tem condições de a gente sair do Play 2 agora. E se a empresa está vendendo custo-benefício, ela tem que manter esse padrão de custo-benefício, cara. Como que de uma hora para outra ela vai tirar o custo-benefício do consumidor, se isso é a proposta dela? Sacou? Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. E não vejo nada demais porque não se trata de um valor exorbitante. Ah, não? Vai me dizer que pagar mais de R$400 por mês para uma família pobre, que ganha um salário mínimo, que não vai pagar jamais R$200 num jogo, você não acha um valor exorbitante? Talvez não seja para você, que talvez tenha uma condição de vida melhor. Mas nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas e num país chamado Brasil, onde a esmagadora maioria é pobre. Onde a esmagadora maioria ganha menos de R$1.000 por mês. Porque tem os descontos, tá? Não pense que eu esqueci do desconto, não. Então, assim, não é exorbitante para você. Não tome o mundo pela sua posição, tá ligado? Se você tem uma posição bacana, se você pode, cara, eu fico feliz por você. Eu parabenizo você por investir na indústria dessa forma. Mas não queira impor que todo mundo tem que ter as suas condições, tá ligado? Não estou aqui te criticando, não. Estou dando a minha visão sobre esse assunto, beleza? E você está tirando aí partida em cima de algo que você pode fazer. Mas e as pessoas que não podem? Que se danem? É esse que é o grande problema da nossa comunidade gamer. A gente é muito egoísta, muitas vezes. Isso é o problema do ser humano, né? É muito egoísta, né? Fala o que pensa, né? Pensa só em si. Para de olhar o outro lado, olhar para as outras pessoas. Eu convivo com muitas pessoas que são pobres, que estão comprando agora o Xbox 360. Agora. O cara não tem nem jogo para jogar. Às vezes o pai quer comprar para o moleque parar de correr na rua aí, porque não pode, por causa do Covid. Quer deixar o moleque em casa e não tem grana para comprar um console da nova geração. Ele vai lá e compra um 360 usado, travado, porque ele quer assinar a Live Gold para o filho jogar online lá, os joguinhos que tem lá, o Minecraft da vida, né? Para jogar com os amiguinhos. E aí, meu irmão? Como é que fica essas famílias? Eles que se danem? Que vão jogar baralho, como dizem por aí? Na minha opinião, isso não é justo, beleza? Eu penso dessa forma. Pelo menos eu estou olhando para o lado do consumidor nesse momento, ok? Para a empresa, quanto mais ela sugar da gente, melhor. Mas nós estamos falando da Microsoft, uma empresa que a proposta é custo-benefício. Ainda vai contar com serviços extras como o xCloud e não extinguiu a opção só da Live. Sim, não extinguiu a opção só da Live, mas você vai pagar bem mais caro por isso, né? Se você for comprar no 360, por exemplo, você vai ter lá de um mês e de três meses. Tem gente que paga aí R$120,00 num ano de Live Gold e vai ter que pagar quanto a cada três meses? São R$69,00. E aí? R$69,00 em três meses. Você coloca isso vezes 12 meses. Quanto que vai dar? É isso que você tem que pensar, na minha opinião, tá ligado? Vamos pensar em todo mundo. Vamos pensar só na gente que tem Xbox One, não, mano. Beleza? A empresa está vendendo e está comercializando Gold também no 360. Então ela deve sim satisfação ao público do 360. Não importa que eles não estão mais... Ah, eles já deviam estar na nova geração. Não importa. Eles não estão porque a Microsoft continua. Ele não descontinuou os serviços no console. Descontinuou o console, mas o serviço no console continua. Então se eles estão vendendo serviço lá, eles têm que dar uma satisfação sim para o consumidor de lá. Beleza? A galera paga R$40,00 no Netflix e não reclama. Bom, eu não pago R$40,00. Eu tenho Netflix também e não pago R$40,00. Generalizou. Não assiste série o dia inteiro, mas joga o dia inteiro. Capitalismo é assim. Empresas buscam lucros. Não gostou? Vai para a concorrente. Aí já é uma coisa delicada. Porque assim, Luciano, se eu sou uma pessoa que vivo reclamando que nada está bom no Xbox, Aí eu tenho que ir para a concorrente, porque realmente, se nada está bom para mim no Xbox, Se eu nunca elogio aqui no meu canal o Xbox, eu tenho que ir para a concorrente mesmo. Você tem toda a razão. Porém, dá uma olhadinha nos meus vídeos. Eu sou considerado aqui por alguns fanáticos da Sony aí, como um passador de pano para o Xbox, Porque eu sempre olho o lado da empresa. Eu sempre sou criticado, porque eu sempre olho também o lado da empresa. Eu procuro olhar os dois lados. E quando eu acho que a empresa não pisou na bola, e quando eu acho que ela tem um compensador, Eu venho aqui e falo. Você nunca vai me ver aqui falando mal da Microsoft, sem que ela de fato mereça. E aí, você vem e diz para mim, para mim, uma pessoa que gosta do Xbox, Que tem um canal que ajudou várias pessoas aqui a jogar melhor no Xbox, Você vai dizer para mim que eu tenho que ir para a Sony, jogar na Sony. Cara, eu jogo na Sony. Eu jogo no Playstation 3, tá? Eu jogo na Sony. Mas assim, a minha plataforma do coração é o Xbox. É por isso, tem um ditado que diz o seguinte, Quem ama, cuida. Eu gosto tanto do Xbox, que eu faço questão que ele seja sempre o melhor. Que ele sempre dê satisfação para o seu público, Que ele trate o seu público com respeito, Porque isso é Xbox, entenderam? E quando eu vejo que a Microsoft faz uma coisa como essa, Tira um serviço de um ano como esse, E sem dar satisfação para o consumidor, Eu acho errado e vou criticar, porque eu quero bem da plataforma, beleza? Eu não critico ela nos Games with Gold, que eu entendo que são brindes. Eu não critico ela também, porque eu sei que ela vende esse serviço há muitos anos, E eu entendo a proposta dela com esse serviço, Mas a gente tem também que ter um certo limite. O engraçado é que se eu reclamo da Microsoft, a galera vem e me ataca, né? No caso aqui, não estão me atacando, tá? Mas tem gente que me ataca, fala para me parar de ser hater, para me parar de ser fanboy, Me chamam até de sonista. Mas quando eu venho aqui e defendo a empresa, eu também sou atacado pelo outro lado. Galera, eu não vou agradar ninguém nunca, eu sei disso. Sempre vai ter alguém insatisfeito comigo, isso é natural, isso é normal. Mas eu quero que vocês entendam que Aliados Gamers BR está aqui em prol do consumidor. Eu estou aqui fazendo um vídeo de dica para ajudar a galera, Eu estou aqui para fazer conteúdo ajudando vocês a decidirem qual é o melhor console, A mudar sua gamertag de graça. Até no celular eu estou aqui para ajudar a comunidade gamer com o meu melhor. E o que eu quero em troca de vocês é compreensão e a sua visualização, Porque isso também me dá um retorno. E eu fico muito agradecido com vocês, porque vocês estão aqui comigo, beleza? Mas não pensem que eu sou hater de plataforma alguma. Eu não sou hater da Sony, tem vídeos meus elogiando a Sony. Eu não sou isentão, eu tenho minha plataforma favorita, que é a plataforma Xbox. Antes eu fosse isentão, que eu conseguisse enxergar todas as plataformas com igualdade, Mas eu acho que algumas das coisas que mais me interessam, o Xbox é melhor. Por exemplo, o custo-benefício. E quando eu vejo a empresa perder um pouquinho do seu custo-benefício, Para mim é ruim, porque essa é a principal proposta atualmente do Xbox na minha visão, beleza? Bom galera, o vídeo ficou gigante, eu vou deixar gigante mesmo, tá? Porque eu acho bacana a gente ter esse bate-papo. Se você concorda ou discorda de mim, deixe aí o seu comentário, Que eu faço questão de lê-lo, né? Só que se vier com ofensa eu vou ignorá-lo completamente e nem vou ler mais, Porque eu acho que é desnecessário ficar vindo aqui para ouvir a ofensa da galera, beleza? Mas se for um comentário batendo papo igual foram esses que eu li para vocês, Está dentro do padrão aí, valeu, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, deixe seu comentário, deixe sua opinião, Concorda ou discorda de mim, deixa aí, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!